Fala aí galera, aqui é o Hiro, estamos continuando com o metrô Last Light Então, vamos nessa Tá aqui tudo desligado, na maciota Tô ouvindo o barulho do monstro já, hein O que é aquilo, o que é aquilo, é o monstro Corre do monstro O que é isso, cigarrinho, ah não, é garrafinha de água Beleza Será que eu já tô de máscara? Ah, tô de máscara Então, mentiu pro tio, quer dizer, partiu Opa Que susto, que susto Mas tá tudo tranquilo, era apenas uma máscara Opa Tá mentindo pro tio Morre Barata Tá, beleza, então partiu Então Vamos ver aqui no mapinha Olha ali galera, vocês já viram, né Então beleza, então Vamos na espreita aqui Opa, tem água aqui Água nunca é bom sinal Porra, velho, vocês não morrem, não Eu tô enchendo minha paciência, bro Deixa eu ver Tá tranquilo Olha lá galera, lá no fundo tem um Tão viram pra cá, porra Corre, partiu Ó um monstro ali Ah, outro monstro aqui Corre, 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 corre Agora corre, agora fodeu Agora fodeu Ih, tô bugado Agora fodeu Não, desbuguei Agora corre Então partiu Aqui mesmo Ou não Eita caramba É treta Estou sentindo Uma treta Lá vem, porra Lá vem, porra Tá salvando Meu Deus Só pra ver aqui O que que eu tenho aqui Ah, só faquinha Ótimo Ótimo MP Opa Tá melhorando Tá ótimo Mas pode melhorar Tem uma faquinha aqui Eu não posso pegar Porque eu já tenho cinco É, cinco é o máximo Que a gente pode carregar Viu Só pra tá explicando Aí pro pessoal Ó Merda Tem subindo ali Véio Do céu Eu não tô jogando No máximo Isso vocês já Já sabem Né E tá pica Então Imagine só Se eu tivesse jogando No máximo Ah, filha da mãe Não, não É R, porra Ai Caramba Ai Caramba Morre, porra Não O tamanho desse bicho Meu Deus Onde você está com a cabeça Para fazer esse MP Get down Get down Motherfucker Get down Again Opa Agora deu pra catar a faquinha Não sei porquê Aham Então eu não vou enfrentar aquele monstro Vou passar no modo stealth mesmo Bagaio louco Ai Olha o filha da mãe Tá ali Será que ele vai querer me encarar? Ô bosta Vai embora Lobisomem Vai embora Parece assim pererê Do dia que se eu mato ele O resto vê Tô meio quietinho assim Porque é isso mesmo Cara Tô mais stealth Aqui não dá pra falar muito não Tem mais um ali Olha lá Ah Merda A bosta Corre 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 Ó o bicho vindo Caceta Corre Corre Partiu mal Ai Corre 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 Eu tô correndo muito lento Ai Corre 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 Cipar tem que subir essa escada Mas só cipar Ah, bosta Ah, não, 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 não Não faz barulho Não faz barulho, parceiro Já é pra isso essa bosta Pra fazer barulho, eu não vi, mano Eu vi o bichinho passando aqui Ou a bichinha também, né, pode ser fêmea Ih, olha lá Ô, compadre Uh, uh, o que foi que eu bati aqui? É uma pia, mano Esse jogo é tão tenso que eu me assusto com a pia Esse jogo é bom, hein, galera Esse jogo é bom, hein, galera Vixe Jogo do caralho Tá carregado Tá carregado Tá carregado Só pra confirmar Pra onde é que eles correram? Pra cá? Meu Deus, que malucos ninja Oh It's him Quem que tá falando? Olha lá a luz Olha a luz Lembra quando o povo diz Quando você tá quase morrendo Não vai pra luz e tal É, infelizmente Vamos ter que fazer o contrário Não tem jeito Se tiver esse jeito Eu ia pensar e tal Mas não tem jeito, galera Olha a luz Olha a luz aqui Eu tenho luz também Falando aí pra luz Eu tenho luz, hein Eita, pega Ah, beleza Muito bonito Esse metrô até que tem bastante item Em relação ao outro Em comparação ao outro, né Não é uma relação É uma comparação Oh Meu Deus Tem uma porta aqui Pra que que eu tô fazendo isso? Opa Vamos trocar Essa aparentemente tá melhor Tá bonito, ó Total flex Vamos nessa Vamos nessa Partiu Que que eu agora? Ah, vamos Ixi Olha o bichão ali Ah, não Olha o bichão Checkpoint, hein Uou Namaciota Prenderam aqui? Ah, são parceiro Partiu, então Opa Opa, parceiros Que que é isso? Que que é isso? Tava bom demais Pra ser verdade Ixi Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ah, vadiu, 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 vadiu Ah, vadiu, vadiu, vadiu Vem, vem Ai, quem é que é ? Ai, qual que é Droga? Corre Ai, corre, morre Morre, vadiu Não, o que, velho Não tem nem escolha Ai, ai, ai Ai, ai Meu pâncreas Meu pâncreas, não, não Ele me secou Eu quero ir pra aí Ah, qual é? Meu Deus, eu não posso subir ali Ele fica debaixo da água Que isso Meu Deus, eu não sei nadar também Tá, beleza, o que mais que eu não sei? Faltam vocês me dizer Opa, amigo, sou eu É o mesmo que morreu aquela hora Aparentemente eu Revivo facilmente Calma aí Só pra tranquilizar As mentes Tá segura Opa Tá segura O caralho Quer dizer, pequeno Porra Ixi 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 Morre, viado Ai Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai! Basta! Concentrante o fogo! Aqui! Cura! 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 Ai droga! Morre! Ai droga! Que que eu fui resolver tacar a faquinha agora? Morre! 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 Não! Não morreu! Ai! Ai! Meu Deus! Ele me mata aqui! Au! Au! Ai! 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 Bazuca eu não tenho! Ah! Morreu! Viado! Ae! Ai! Meu Deus! Ixi! Posso ir? Ah! Vocês estão colocando tronco! Por que que eu estou indo? Valeu! Valeu! Valeu bro! Opa! Valeu! Vamos nessa! Você tem uma roupinha bem legal! Vamos! Posso ir? Valeu parceiro! Ana! Ana! N! N! Bom! Ah! 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 Vida! O que que você tem feito? Não! Pera ai! Tá tudo escuro! Ah! N! Troghal! Troghal! É o que, passou do infernal, passa do inferno Na verdade não é, mas, deve ser, bora agora Que lode cumprido Eu vou pegar seu marido, não, não dá certo isso daí Continua, vamos continuar que é melhor Agora que a gente encontrou a Annie, opa, eu tinha caído mesmo Opa, puxei um ronco ali Annie Annie, eu nunca trai você nem no LOL, viu, sempre te escolho, se é que vocês me entendem Você poderia fazer isso fácil para mim, Artyom, eu vou parar agora, vá e se preparar Beleza O Annie, não tem chance não, eu, você, nós, hã, pá, 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 luz apagada, o violão Com direito a luz e tudo, hein E tudo quer dizer solos Opa, roubei aqui do Opa Eu vi a mãozinha aqui, hein Vamos ver o esconderijo deles Bagulho meio louco Opa, balinha, balinha Morango, chocolate, opa Um mercantil de viagem te levou para a noite, então você poderia olhar esses mercantil Que é uma ótima ideia, garotinha Ajuda um homem velho sobreviver esses tempos difíceis O que você vende? Arma? O que vai acontecer? A nossa equipe está em movimento Deve ser um tempo na hora Beleza Opa Vamos ver aqui Tem uma Isso é o que? Uma colt? Um revólver? Uma saiga Revolver Kalash 2012 Eu vou descer daqui Não dá pra me encomerar Ah, entendi agora É Ah, não, entendi Vocês estão tudo junto Mira sempre, né? Tem mira dupla e tal Eu não posso comprar nada Tô muito pobre, cara Cês não tem ideia E aí, bro Eu posso comprar bala? Dá pra me comprar Dá pra me comprar bala? Ou não dá? Porque eu tô pobre Ah O que eu preciso Eu não posso comprar Falouso, mano Falouso Eu não posso nem roubar Nem nada Então, falouso Oh, tão vendo Ondas sonoras Aqui de alienígenas É, fera Opa É a vida, mano E aí Sopo pra nós Sopo pra nós Sim Ele falou que sim Então tá bom, né? Bom, qual é o plano? Fica preparado Eu vou me esconder aqui Peraí, eu quero me esconder ali Ah, merda Ah, merda Mas, que merda Não foi tão feio quanto o da Lara Croft Que que é isso, cara? N N Come on Não, não, não Que que é isso? Você, maluco Traitor Ah, não Que surpresa Eu não sou traitor Caramba, galera Ah, filha da mãe Desmaei Beleza Ah, ainda tô enxergando fogo Ok, agora não Depois de algumas horinhas de sono, né? Pra recuperar a força, né? Tem que recuperar a força também, né? Não pode ficar assim Eu tenho mais bala que Deus, né? Mesmo não tendo bala, eu tenho bala Não partiu, então? Os caras vêm pra cá? Então já é Tira um stealth aqui Apagar essa luz Ó o cara morto ali já Tudo bem, cara? Não, não vou ligar o rádio, é doido? Ok Metrô bom é isso, galera Porque além de... Não, nem fudendo Porque além de vocês puderem Olha só Porque além de vocês tiverem o... Terem o trabalho de encarar Os monstros, vocês também tem que encarar A si mesmos Digo, a própria raça, né? Que é os humanos Que ao mesmo tempo que um é teu amigo Ele pode te trair a qualquer hora Por qualquer coisa, saca? E isso é o que acontece na vida real Mesmo não tendo essa merda Vai doido, rapaz Eita, pega Não tá, né? Assim que funciona hoje em dia O que? Estamos tendo pesadelo Ou isso é um bug do jogo? O corpo se desfragmentou Na minha frente Caralho, galera Olha isso daqui Acho que ele tá tendo Meio que aquelas visões Mais cabulosa Olha ali mais um carinha Opa! Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Deixa eu queimar aqui Umas aranhinhas, né? Sempre é bom queimar Umas aranhinhas Não faz mal pra ninguém Aí, ó Queima Queima Eu ainda não sei O que é esse bagulhozinho Verde que aparece na tela Aí Opa! Olha só os mecanismos Aqui, bro Achei que ia subir Mas beleza Se pá vai dar merda Se pá vai dar merda É isso, cara Nunca dá merda Mas quando a gente Tá aqui, né? Na parada Oh! Vai vir gente dali Imaginei Ah, bro! Ah, bro! Ah, bro! Ah, bro! Vai pro saco Ah, merda! Ai! Meu Deus! Isso é bom, meu amigo! Ah, meu amigo! Água! Isso não é bom Ah, merda! Aí! Ah, bosta! Podia ter queimado ali Opa! Partiu Perdi um Mas ganhei outro Sei lá Sei lá Opa! Olha os passos, galera De onde tá vindo Eu não faço ideia Sei que o som tá ficando mais alto Ah, lá vem merda É doido Olha o tanto, galera Tudo indo pra lá O que significa Nós vamos pro outro lado Ah, merda! Tá apontando pra cá Eu sou muito azarado Mano Podia ter calado a boca Continuado pelo outro lado Mas o que que eu fiz? Eu olhei o mapa E é pra lá Ah, que novidade Tô tentando pegar seus itens Aí Pra lá, né? Beleza Só vou ver o que que tem aqui Monstro Ah Tá vendo, galera? Quem não explora Não ganha Ai! Vadiu Meu Deus Como eu estava dizendo Opa! Checkpoint Isso é bom Isso que eu estava dizendo Repara o que eu sempre digo Essa mesma coisa Opa! Checkpoint Isso é bom Eu estava repetindo, né? Opa! Isso! Portão escondido Ai! 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 Diz que esse não é o último paint Meu Deus Ai meu Deus É isso galera O fim do túnel Ah tá Tem que ficar segurado Opa Gira com força aí mano Você tá girando com o poder da mente E ainda não tem muita força Ah merda Chega que tá aberto O que foi isso? Não tem como eu ir lá Diz que não vai dar merda agora Porque eu não tenho bala Ainda faz barulho Filha da mãe Tá beleza Ali Bala não né Ah bosta Tem mais um ali em cima Ah bosta Tem mais um aqui Tá mas eu não tenho bala Como é que faz tiozão Ali 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 Ah moleque Beleza parceiro Agora é nóis Agora é nóis Essa Eu vou ter que me virar com 30 balas Quatro monstay Um Dois Três Quatro Cinco Tá certo Tá certo Ok Beleza Olha Você não me viu Tô dormindo em cima de mim aqui Ah meu Deus Ai 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 eu tô sendo visto Ah Mas sempre tem um que Dá merda né Sempre tem aquele que faz Dá merda Morre E não Morre Morre Tá bonito Mas tinha que ser lá no final Pra dar merda Lá no finalzinho Tá beleza Tá beleza Tá bonita Tá safada Ah tá Não Eu paro Agora tá um pouquinho Mais fácil Já sabemos o caminho Que a gente pode Meio que cortar Tá né Ah bosta Como é que eles me viram Passa por aqui Não é que ele passa Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Porra Vai recupera O que eles estão fazendo O que eles estão fazendo Ataque psíquico Ali Eu tenho quatro faquinhas Se eu consigo passar Se eu consigo passar na faquinha Eu sou muito Ah agora eu tenho três Para de ficar correndo por aí Seus doidos Ah então é isso que eles fazem A natureza se procriando Aff velho Já era Deu no que tinha que dar Falou Falou Que que é isso Velho Ah bosta Mas tinha que ter mais né Com pouca bala Tinha que ter mais Falou Falou Deu cena no jogo Falou 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 Eu vou dar volta Aqui Que o cara é fera O cara é fera Maldito Ai Maldito Última seringa Ai droga Disse que já chegou Ai não chegou Ai Que jossa Como é Como é Merda Hum Dedo pra vocês Meu Deus Não Não Impossível Se tivesse a parada De jogar pedrinha Saca Do Far Cry Ai Tudo bem Já sei Que que eu vou fazer Filha da mãe Acorda Meu Deus Vai gritar No ouvido Da tua avó Vai gritar Só isso Que eu digo Vai gritar No ouvido Da tua avó Calma Tá na cena 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 Ai 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 Seus bichas Ai 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 Ae, partiu, partiu, partiu Meu Deus! Que isso ai galera, a gente perde, e a gente perde, e a gente perde, e a gente perde, e tem dia que a gente perde, tem dia que a gente não ganha, tem dia que a gente fica puto pra caramba, saca? Tem um dia pra cada coisa! Ai meu Deus, de novo, qualquer merda, qualquer merda que você faz, vai dar isso... com certeza é o modo Stealth que eu tenho que usar, então eu vou ir de novo, até eu acertar! Quase que eu já fiz merda aqui, né? Já vou ficar com essa aqui... Olha o bichão ali, pegando o outro de jeito... Ah viu, 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 acabou, acabou! Como é que você me viu, e da outra vez você não me viu? Isso é muito chato galera! Meu Deus, mais fácil de jogar ritmo... no Hardcore... Vocês não estão me vendo... Aqui eu tô fudido pra caralho... Ele vir ali e apagar a luz, mas como é que eu vou apagar a luz? O quê?! Meu Deus... Não galera, eu vou cortar até eu conseguir, velho, não vai dar... Fala aí galera! Bom, é, voltei aqui... Nossa, eu disse como se eu tivesse iniciado um vídeo... Tecnicamente sim... Olha... Eu acabei com os monstros daqui... É... Não deu pra ir no stealth nessa parte... Eu não consegui... Checkpoint... Aleluia... Só dá checkpoint ali quando... Tem dois... Três... Ah... Eu fiz merda assim... Ai! Tem mais... Pelo menos agora... Tem menos do que lá... Ou não... Ai... Não deve ter muito ainda, cara Ai, usa! Vem vindo mais, mano Ah, bosta Essa merda não desce logo Ai Eu vou ficar correndo dessa bosta Até o bagulho descer Ah, mas MP, essa não é a tática certa Foda-se Vem fazer a tática certa aqui Ah, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Mais uma voltinha aqui Ai, droga Ah, droga, 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 droga Olha só, conseguimos Meu Deus Com o número de balas Aliás, não é de balas É de balas Cinco Só pra garantir, né Galera Galera Meu Deus Tá foda esses últimos capítulos Aliás, sempre quando eu luto com esses monstros é foda Ah Não fala que tem isso de novo, não Fala que eu não cheguei no lugar salvo, bro Já não tenho bala, mano Tá, tem um pouco Se eu trocar uma das minhas Uma das minhas Uma das minhas armas por essa É... Meu Deus Tchau, tchau Ai, não, não, não Não faz isso comigo Amigo Não Amigo 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 Ah, moleque Opa A bosta, ele quebrou Maldito, foi embora Tomara, né? E o bicho foi que foi no vácuo Ah, munição Como eu adoro munição Essa tem mira 30 de 12 Whatever Prefiro essa Comer a laser e tal Ai, bosta Ah, mas que merda Por que sempre dá merda, mano? Ai, aliás Por que sempre dá merda Quando eu tô presente? Que se foder, velho Dorme aí Ah, tô ferrado Opa 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 Fodeu Fodeu, 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 fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Os monstros me lembram um monstro do Gears of War. Oh bosta! Eu não sei nem pra onde me esconder velho, tá ficando sem opções já. Ah, matei o monstro? Se soubesse que ele ia morrer assim, tão rápido. Ah, mas que bosta! Ai! Ai! Acho que eu fiz merda. Ah não, faz parte do script. Ah! 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 Ah!